E agora eu estou com um guia, deixando explicitamente claro qual é a melhor rota aqui. Então, aqui a gente tem uma cena onde Zero interage com as novas navegadoras e a Layer está mais interessada do que todo mundo. Como raios um robô fica vermelho de vergonha? Quem programou aquela função? Quer saber? É Mega Man. Não vale a pena questionar esse tipo de coisa. Aparentemente a fase do Bamboo Pandemonium é a melhor fase de se ir até agora segundo a rota. Então, ok, vamos simplesmente pegar o Axe como está e o Axel como está. E vamos em frente aqui porque só precisa da Crystal Wall e o Axel aqui para coletar tudo. Mas como todo mundo se lembra da fase do Bamboo Pandemonium, vai ser uma situação complicada aqui conseguir fazer. Tipo, yeah, você pode pegar tudo de uma única vez, mas só porque você pode não significa que você vai. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra aqui e isso é realmente óbvio aqui. Ok, tudo bem. Primeira coisa que se fazer é a gente retornar aqui para pegar esses Metals. Mas, afinal, por que não isso aqui vale a pena? Hum, ok, eu estou curioso sobre uma coisa aqui neste exato momento. Só deixa eu seguir por aqui, aí depois a gente segue. É, ok. Aqui. Será que tem alguma coisa para coletar? Sim! Ok, eu simplesmente vi aquilo e pensei que teria alguma coisa ali naquele ponto, porque é igual o lugar onde você consegue o Rare Metal. E a resposta é sim. Honestamente, legal. Eu não sei se eu realmente sabia que isso funcionaria dessa maneira, mas ok, então. Metal roxo. Certamente algo bom de se adquirir aqui. Ok? Aqui a gente consegue mais outro Metal roxo. Enfim, uma coisa que eu... Quer saber? Eu vou simplesmente ficar com isso equipado. Não tem motivo nenhum em não ficar com isso equipado. Uma coisa que eu estava pensando em fazer era simplesmente ir para a fase do Earthrock Trilobite e utilizar isso como uma maneira de pegar já o Rare Metal que está lá, que é o Metal Generator, numa fase que faz absoluto sentido de estar, considerando que é a fase de escavação de Rare Metals e etc. Ok, espera aí um instante. Eu preciso te derrotar utilizando o Axel. Eu acho que eu só preciso... Yeah. Da última pancada, então a gente tem isso. O que é realmente fantástico, sem dúvida alguma. Deixa eu trocar de volta para o X. Uma das melhores coisas que a Capcom fez aqui para corrigir os erros catastróficos do X-Hat. Mas é, você tem que tomar muito cuidado para não se explodir aqui nesse estado, porque se você fizer isso, o resultado será catastrófico. Espera aí, para falar a verdade, uma coisa que eu realmente preciso fazer aqui neste exato momento é mexer um pouquinho o monitor aqui de um lado para o outro. Ok, eu estou gravando. Era só isso que eu precisava fazer. Por monitor eu queria dizer janela, naturalmente, mas tudo bem. E é uma coisa que, tipo, eu também quando jogava o Mega Man X8 é que eu esquecia que ficar saindo aqui do robô é algo importante se fazer. Eu não comprei Peekle Barrier. Ah, Peekle Barrier. Sem dúvida alguma. Peekle Barrier. E é, eu realmente preciso de Peekle Barrier para o que eu tenho que fazer aqui, na verdade. Espera aí, para falar a verdade, não no preciso. Peekle Barrier, na verdade, não é só se você completamente se esquecer. Acredito que sim. Espera aí, para falar a verdade, a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente... Fica aqui, então a gente consegue Mega Combo e... Ok, tudo bem. Eu deveria ter trocado para o Axel antes de realmente ir para cá, mas... Tudo bem. Paciência. O importante é seguir em frente por aqui, mas é... O motivo de eu não realmente me preocupar com o Metal Generator é simplesmente porque... Acredito que, tipo, como ele só é algo que opera... Espera aí, deixa eu dar um tiro carregado completo em você. Oh, sério? Eu estou genuinamente surpreso que ele sobreviveu ali, mas... Tudo bem do modo de... Ok, dá para você... Ok, isso aqui é melhor... Melhor... Ah... Lastamente seria legal se isso pelo menos deixasse ele tonto, mas tudo bem. Tome... Isso e... Ok, eu provavelmente deveria simplesmente ficar dando suco... Uh, e agora eu tenho uma segunda armadura aqui. Isso aqui é fantástico. Para ser perfeitamente honesto. Ok, o que eu tenho que fazer aqui é... Dar um pulão... Eu acho melhor fazer isso aqui com o Axel. Porque, sei lá, eu sinto que... Catástrofe... Catástrofe absolutamente quase aconteceu ali, mas... Tudo bem, Dr. Light. O que eu ganho de recompensa aqui mesmo? Eu meio que esqueci. Provavelmente se eu tivesse prestado atenção no que o Dr. Light... Ah, ok, agora a gente tem a capacidade de pular alto. O que vai ser útil? Peraí, a próxima fase na rota é... Ok, Burn Racer? Não. É Dark Mantis. Que eu... Honestamente, é uma fase que eu me lembrava de você precisar do Zero. Mas se você utilizar os pés da Icarus, você pode simplesmente ir por ali. Meu que... Oh, parece que você... Yeah, você é lançado mais longe da parede. Hum... Na verdade, eu não tenho certeza. Ah, mas tudo bem, do modo de outro. Ok, agora aqui eu preciso... Ok, fazer isso. Então... Aham. Aham. Exatamente o que eu queria. Oh, para falar a verdade, não é tão importante seguir em frente aqui e... Ah, vale a pena voltar para pegar isso aqui. Tipo... Eu acho que eu não vou realmente utilizar o canhão em momento algum. Mas tudo bem, do modo de outro. Propósito, eu vou absolutamente continuar pegando... Esses metal roxos. Tipo... Isso simplesmente é algo que absolutamente vale a pena. Tá bom... Peraí. Não, eu já vou simplesmente coletar... Isso aqui. Porque é exatamente aqui que tem aquele rare metal. Eu só tenho que me preocupar em tipo... A armadura não dá respawn. Olha, honestamente... Dá para você simplesmente deslizar ali embaixo... Os desenvolvedores que realmente queriam... Que você utilizasse... Aprons aqui. É só isso. Ok. Mais um rare metal adquirido. Realmente... Algo fantástico. Peraí, não. Então, para falar a verdade, o que você consegue... Na fase do... Criatura, trilobita... É um metal discount. Que é, sem dúvida alguma, algo muito mais significativo. Então... E eu não sei o que eu estava pensando. Eu realmente não sei o que eu estava pensando. Era algo idiota, no entanto. Ok. Beleza. Isso aqui é basicamente a coisa mais complicada. Peraí. O que é para eu fazer aqui mesmo? Eu, sinceramente, acabei esquecendo. Ok. Simplesmente, siga em frente aqui. Com cuidado. Muito cuidado. Atinge isso aqui. Oh. Soco não vale. Peraí. Oh, não. Soco não vale. Uh. Ok. Deixa eu simplesmente estacionar a armadura. Apertar o botão. E voltar. Porque, tipo... Olha. Eu acho que... Toda santa pessoa... Que já jogou... Mega Man X8... Completamente fracassou... Nesse processo... Inteiro... Aqui, de pegar isso aqui. Tipo... Se você não sabe... O que fazer aqui... Eu, sinceramente... Oh, para falar a verdade, a Palette iria te ajudar. Então, deixa para lá. Eu estava fazendo isso parecer bem mais obtuso do que realmente seria. Ok. Agora... Não era isso que eu queria que acontecesse, mas tudo bem. Vile? Oh! Oh, ho, ho, ho! Vile aparecendo aqui. Ah, é ele, sem dúvida alguma. Ah, para onde você tomou o Lumine? Você quer atrapalhar o projeto? Ah, não. Não faça muitas questões. Ele está muito bem, o Lumine. E o elevador é importante demais para a gente matar ele. Ah! Ah, o projeto é tão importante. Relaxa, X. Isso é hilário. Ok. Eu posso simplesmente deixar ele tomando... Ei, espera aí. Isso aqui é meio... Sacanagem? Para ser perfeitamente... Ok, quer saber? Deixa para... Simplesmente foi obliterado. E... Agora a gente tem a armadura para lutar contra o Bamboo Pendamonion. Meio que sacanagem... Oh, é. E é claro, conseguiu o item. Meio que sacanagem... O fato de... Espera aí. Ok. Beleza. E agora o que a gente tem que fazer é simplesmente deixar... Isso aqui... Eu me lembro... De algo... Notável que eu encontrei... E descobri em algum vídeo que eu não... Hum... Eu acho que eu completamente... Já acabei fracassando, na verdade. Tipo... Não tinha uma maneira alternativa de você voltar para lá? Para aquele lado... Bom... Ok. A plataforma está aqui... Sem dúvida alguma... E a gente não está na plataforma. Porque eu me lembro de... Ah... Eu acho que... Depois daquele trabalho inteiro... Eu acabei... Fracassando, na verdade. Oh, yeah. Isso definitivamente é o que aconteceu ali. Oh, meu Deus. Ah, yeah. Ok. Agora vamos... Ahn... Cuidadosamente... Completamente fracassar nesse aspecto. Eu sabia. Eu sabia que essa bendita fase... Ia exigir mais de uma visita. Quer saber? Já que a gente está fazendo mais de uma visita... Em fases mesmo aqui... Eu acho que eu vou simplesmente... Ir na fase do... Earthrock Trilobyte... Conseguir o item dele ali. Porque... Yeah, né... Simplesmente a melhor coisa de se fazer aqui. Mas... Ei, pelo menos só uma desculpa... Para trazer o Zero aqui... E fazer alguma coisa. Enfim... O que o Bamboo Pendamonium tem a dizer aqui... É que... Ele tem... Coisa a falar sobre foguetes... E... Uau! É que simplesmente não está nem aí. Pacifismo dele... Absolutamente não... Se demonstrando de modo algum. Mas... Ok, yeah. O Bamboo Pendamonium... Sem dúvida alguma... É uma das lutas de todos os tempos. Oh! Oh, ok! Você, tipo... Tem que escalar... Ali para você... Dessear daquele ataque. Lastamente eu nunca tinha percebido que era assim... Que isso aqui funcionava, mas... É, isso é legal, mas... Novamente... Definitivamente uma das lutas de todos os tempos. Uau! Isso literalmente matou o Axon. Isso... Espera aí... Isso não é bom. Ei! Quer saber? Eu sinceramente não me lembro... Do que você tem que fazer para desear daquele ataque. Eu simplesmente... Levava porrada e pronto. Na maioria das vezes. Então, ok. Vamos... Vamos fazer isso... Novamente, dessa vez... Com... Menos fracasso. Será que eu consigo fazer isso... Sem... Levar pancada? Potencialmente. Mas eu não tenho certeza. Ahn... Lastamente, o... Bamboo Pandemonium... Tá meio que sofrendo aqui... Do problema de... Personagens... Altos versus personagens pequenos... Em jogos de luta. É meio engraçado. E aí... Eu não sei. Axon... Simplesmente... Acaba com ele. Você merece o crédito... Por acabar com... Pelo menos um chefe aqui... Sem dúvida alguma. Porque... Honestamente... Eu acho que o Axon... Vai simplesmente acabar com tudo... Aqui nesse Let's Play. Tipo... O Buster da... Icarus... É... Absurdamente... Forte. Mas... Ok... A gente conseguiu um monte... Créditos de life metal... Realmente... Muito legal... Sem dúvida alguma. E a gente consegue... Armas que... A gente... Provavelmente... Não vai utilizar. Talvez... Eu ia da... É... Arma do... Zero... Que eu ia pronunciar... Corretamente... Mas esqueci... Eu esqueci de verificar... Como que... Funciona o sistema de ranking. Ah... Eu me sinto tão decepcionado... Com isso... Porque isso... Sei lá... Era algo interessante. Ah... Eu sinto que intermission... Vai acontecer aqui... Mas eu não tenho certeza. Ok... Esse é o terceiro... E ninguém sabe... O que os Mavericks estão fazendo. Mas... Aparentemente... De acordo com a Layer... Todos os... Repósitos de nova geração... São completamente imunes ao vírus. Oh-oh... Oh-oh... Ah não... Estou simplesmente... Estou... Ok... Então... Palete realmente confusa... Axel... Realmente inseguro e incomodado. Ok... Vamos... Vamos... Na fase... Death Rock Trilobite... E vamos lá... Hum... Yeah... Vamos tomar o Axel aqui... Eu tomei o zero da última vez... Que a gente foi nessa fase... Então... Tudo bem... Oi... Eu esqueci... Simplesmente o quão... Sem graça... É a tela padrão de loading... Desse jogo... Tipo... Olha... Eu não devo ser o único... Que acha uma decisão... Isso foi estúpido... Uma decisão esquisita... Ahn... Ter música tão relaxante... Ali... Hum... Lestamente... Eu meio que prefiro... As botas Hermes... Já que... Isso permite que você vá mais rápido... E etc... E... Geralmente é bem mais divertido... Mas... Apesar disso... Ahn... Poder saltar realmente alto... É algo que... Simplesmente... Elimina... Parte do motivo de... Levar o zero e... E é... Isso... É... Algo que me deixa... Hum... Mas eu acho que mesmo assim... Você não salta tão alto... Mas... E é... Ok... Eu sei que tem um negócio ali... Ahn... Mas eu preciso... Doom Belt Creeper antes... Ahn... Será legal se tipo... Existisse uma maneira de você... Simplesmente... Ahn... Ou... Ele tá derrubando metals mesmo nessa luta... Peraí... Isso significa... Ou... Que talvez você possa... Infinitamente farmar ele aqui... Ok... Ok... Tá aí mais um método... De farmar metals... Em potencial aqui... Que me interessa... Absolutamente... Interessante... Ok... Ok... Ahn... Com essa mente... Eu tava em dúvidas ali... Sobre o que o raios... A Palette tinha a dizer... Mas não... Tava só mencionando isso... Não Palette... Eu não escutarei... Peraí... Sim eu escutarei... Eu menti completamente ali... Honestamente... Só tava... Testando pra saber... Se o botão R... Era o botão que ia funcionar mesmo... Mas... De um modo... Ou de outro... Metal Discount... É mais importante... Do que... Toda outra coisa... Possivelmente imaginável... Ok... Então... Vamos imediatamente pro laboratório... E mais um item encontrado... Ok... Eu acho que você sair... Da fase prematuramente... É tipo um Rank D garantido... Mas eu não tenho certeza sobre isso... Vamos voltar para aqui... Porque eu não cheguei a comprar nada... Ok... Primeira coisa... A se fazer aqui... Sim... Comprar Metal Discount... É realmente caro... Mas compensa... Ok... Vamos ver... O que mais a gente tem... Para ver aqui... E eu vou comprar... Brickle Barrier... Por que eu não comprei isso... Por que eu não comprei isso... Por que eu não comprei isso... Eu não tenho a menor ideia... Mais alguma coisa útil aqui... O Apple Converter... Shen Combo... Quer saber... Deixa eu ver se tem... Alguma arma do Zero aqui... Não? Nada... Ah... Eu acho que as coisas estão boas... Do jeito que elas estão... A gente gastou mais... Coisa simplesmente com... Ok... X... E Zero... Nessa fase... A gente gastou mais coisa... Com o Metal Discount... Do que qualquer outra coisa... Honestamente... Isso... Me deixa em dúvida... Sobre a utilidade real... Do Metal Discount... Agora o que eu estou pensando... Espera aí... Para falar a verdade... Eu nunca realmente prestei... Muita atenção... Exatamente... No quão... Importante é o desconto... Que você... Adquire... Então... Yeah... Talvez... Nem valha a pena... Você comprar aquilo... Até você ir para o New Game Plus... Mas... Eu não sei... Eu teria que fazer um cálculo ali... Mas... É... Eu... Eu vou novamente... Pegar esses Metal Roxos... Roxos... Ok... Para falar a verdade... Isso te dá... Quanto? Quer saber... Ok... 2.530... Agora vamos ver... Ah... Exatamente... O que a gente ganha aqui... Nada... Ah... Energia de arma... Ok... Não era para aquilo... Quer saber... Não importa... Isso aqui... Oh... Fim da mãe... Mito... Simplesmente... Aparecendo... Ali de trás... Completamente... Acabando comigo... Oh... Eu acho que alguns desses Metal Roxos... São coisas que você só coleta uma vez... Ou isso... São aleatórios... E eu dei uma sorte danada... Isso me deixa triste... Isso me deixa realmente triste... Porque isso seria uma maneira realmente legal... De você ficar farmando... De você ficar farmando... Ali... Mas... Não! Nada disso... Simplesmente... Não... Era... Algo... Que tinha a menor chance de acontecer... Ou... Para falar a verdade... Eu fui meio burro em não ter trazido um Axel aqui... Simplesmente por causa do fato... De que... E assim eu conseguiria mais bônus... Da hora que o jogo meio que te força a ficar em risco de utilizar Prickle Barrier aqui... É realmente incrível... Eu acho que tem um Barrier Extender também... Que permite... Oh... Ok... Ah... Hum... Eu acho que com um Axel... Eu consigo simplesmente acabar com todos esses robôs rápido... Mas... Ah... Yeah... Eu meio que... Deixei a minha chance passar... E consequentemente... Eu fiquei com uma quantidade bem baixa de Metals ali... Que é decepcionante... Tipo... Ah... Repetir... Essa fase diversas vezes... Oh... Meu Deus... Pellets... Ah... Você rapidamente está se tornando... A pior coisa do mundo aqui... Só... Só dizendo... Só... Dizendo sinceramente aqui... A propósito... Ali foi uma demonstração do que acontece... Se você simplesmente indiscriminadamente atacar aquele robô... Ah... Você não... Ok... Pellets... Obrigado pela informação... Tipo... Tudo... Tudo isso é realmente... Ah... Incrível... E etc... Eu escolhi ela... Para... Vim pra cá... Então... Honestamente... Não sei... Porque eu estou reclamando... Mas... Tudo bem... É só pra... Ela ser... Liberada... No futuro... E me dar lembretes ali... Ok... Beleza... Vamos... Não! Quer saber? Prickleberry se foi... Eu podia ter me jogado num buraco... Eu podia ter feito isso... Mas eu não fiz... Ah... Faz do bem bom pena, mano... Sempre é isso... Sempre... Acaba se tornando um problema de alguma maneira... Ah, não é só... Pelo menos eu... Loquei um pouquinho... Isso foi simplesmente vergonhoso? Eu não acredito que eu consegui dar um jeito de fazer isso funcionar novamente... Porque eu estava tratando o Axel como se fosse o Axel do Mega Man X7... Eu não sei o que eu estava... O Mega Man X7 ataca novamente... Mesmo sendo um cadáver... Que está no túmulo há tanto tempo... Olha, eu tenho uma coisa importante a dizer aqui sobre essa versão de Mega Man X8... Tipo... Ela parece responder muito melhor do que a versão de Playstation 2... Ou... Ah... Da hora aquela travadinha para carregar a música... Isso foi realmente algo incrível... Ah... Eu me lembro... Espera aí... Eu vou ser inteligente... Eu ser inteligente? Quem diria? Ah... Mas ela parece responder... Bem melhor do que a versão de Playstation 2... E a antiga versão de... Ah... Eu me lembro distintamente aqui na fase do Banbo Pandemonium... Que... Ah... Tipo... Eu apertava várias vezes o botão para fazer a armadura saltar... Ah... Às vezes até pensando que tinha um atraso de animação... Coisa parecida... Mas aqui... Isso nunca realmente aconteceu... Talvez... Eu simplesmente esteja acostumado com... Como as coisas... Ah... Costumavam ser... Mas eu não tenho certeza... Eu não tenho certeza... Ok... E eu preciso utilizar Frickle Barrier... É uma necessidade... Ok... Você... Quer saber... Vou levar uma pancada aqui... E a... Eu me lembro... Acredito que foi numa string de corrupção do... Do Vini... Que ele conseguiu entrar aqui de uma maneira diferente... Que eu fiquei absolutamente chocado... Ah... Normalmente era uma string de... Corrupção... Então... Pode ter sido que... Tenha sido somente um... Pug... Ali... Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Eu... Eu... Hum... Eu meio que estou com vontade de procurar exatamente qual string foi aquela... Mas algo me disse que eu não seria extremamente bem sucedido na minha procura... Então... Ah... É o que eu tenho a dizer sobre tudo isso... Mas... Quer saber... Vamos para a frase do... Ah... Dark Mantis... Nós precisamos do Axe... Nós precisamos do Axel... E nós iremos em frente definitivamente... Ah... Eu acho que eu estou com todas as peças necessárias... Oh... Peraí, peraí, peraí... Naturalmente vamos comprar algumas coisas aqui... Antes que eu me esqueça... Yeah... Prickle Barrier... Naturalmente... Ah... A gente conseguiu alguma coisa interessante para o Zero... Shield Armor... Oh... Sem dúvida alguma isso aqui é bem útil... Só que infelizmente é caro... Então... É... E aqui a gente... Quer saber... Eu vou comprar um Life Up para ele... E eu vou comprar mais um Life Up para ele... Então... Perfeito... Oh... Double Barrier... Eu acho que foi através da Double Barrier... Que... Ah... Quer saber... Tanto faz... Tanto faz... Deixa o que está no passado... No passado... Enquanto isso não vai te ajudar... Sem dúvida alguma... Ahm... Ok... Só que tem um pequeno problema... Aqui... Esse problema é que eu não me lembro exatamente... Em quais momentos... Você tem que... Evitar ser visto... Em quais momentos você tem que ser visto de propósito... Ou se... Sequer tem algum momento... No qual você... Ahm... Deve ser visto de propósito... Eu acho que eu não tenho... Para falar a verdade... Vamos simplesmente... Tratar isso aqui... Como Metal Gear... E... Espera aí um instante... A fase... A fase... Don't Make a Sound... De... Pizza Tower... Será que ela foi... Inspirada... Parcialmente... Nessa fase... Porque eu acho que... A chance... É real... Ahm... Ok... Eu estou intrigado... Sem dúvida alguma... Mas é... Eu teria que... Realmente ver... Algum comentário... Dos desenvolvedores... Para... Eu realmente... Saber disso ou não... Ahm... Eu não me lembro... Isso aqui é um lugar onde é bom utilizar o Axel... É um... Nessa mente... Meio que indiferente... E é... Deixa eu simplesmente utilizar o Axel... Com o Buster normal... Extremamente overpowered dele... A propósito... Tipo... Numa das minhas tentativas... De pegar... O Rare Metal... Infame... Da fase do Bamboo Pandemonium... Ahm... Tipo... Simplesmente dando uns tirinhos... Acabou explodindo... Ok... Não... Não é... Algo que eu... Espera aí... Sim... Eu devo ser pego de propósito aqui... Porque... Assim... Ahm... Ou isso não é bom... Ok... Beleza... Isso é o que eu queria... Era só isso que eu queria... Agora é só questão de... Manter o Axel vivo... É... Eu estava completamente... Correto... Sobre... A necessidade de captura aqui... Bom... Aqui não foi captura de maneira... Para falar a verdade... É meio hilário como... Simplesmente os inimigos decidem cair fora... Ali depois você derrotar uma quantidade deles... Ahm... Meio esquisito... E tipo... Todos esses são... Ahm... Replois de... Nova geração... E etc... Mas... Eles não tem... Sei lá... Nem... Oh não... Pois é... Uma coisa... Realmente legal o que acontece aqui... É que se você cair aqui... Já era... Não tem como você voltar... A não ser que você esteja com zero... E mesmo com... As botas... De qualidade aqui do Axe... Ahm... Não dá para você subir... Porque você bate cabeça... Legal que a câmera esconde... Ai... Eu... Eu nunca estive tão errado na minha vida... Eu nunca estive tão errado na minha vida... Eu nunca estive tão feliz de estar tão errado na minha vida... Quem é que me atingiu? Quer saber? Tô nem aí... Saudação... Ahm... Obrigado pela pancada... Ahm... Ahm... Quer saber? Tanto faz... Ok... Quer saber? Eu vou deixar simplesmente o Axel se curar ali... É... Não é tão importante assim... Deixar o Axel se curar ali... Para ser perfeitamente honesto... Mas eu vou deixar ele se curar de qualquer maneira... Enquanto isso... Eu realmente deveria ter... Tipo... Pegado o... O... Life Metal? O... Negócio que estava aqui... Mas tudo bem... Vamos acender as luzes... Ahm... Se eu não me engano... Agora eu posso simplesmente cair... E assim... Sim, eu posso... Não existe dúvida alguma... Nesse aspecto... Mas... Ahm... E eu nunca pensei nisso... Mas é esquisito você simplesmente... Lutar contra... Ahm... Reflores de nova geração padrão aqui... Que tipo... Aqui o cara só tem uma espada... E alguns deles só tem... Tipo... Escudo... E etc... O negócio deles é que eles podem se transformar em... Um monte de coisas... Então... Sei lá... Existia uma possibilidade do jogo ser... Bem mais criativo... Com esse conceito de... Replose de nova geração e etc... Mas o jogo não fez isso... A propósito... Oi Vile... Como vai você? Ahm... Surpreso de te encontrar aqui novamente... Ele não tem realmente nada a dizer ali... De maneira alguma... Ok... Então vamos... Lutar aqui... Contra... O Vile... Ok... Isso é simplesmente o que ele faz... Simplesmente dando... Uns tiros que você dizia... Como se estivesse jogando Toho... Você literalmente só fica fazendo isso... Na verdade... Uau Vile... Isso é meio patético... Ahm... Ele me atingiu várias vezes ali... Sem dúvida alguma... Então parabéns pra ele... Mas não deixa de ser um pouquinho patético... Ok... Hora de subir... Pera aí... Não era aqui que tinha um item? Aparentemente não... Quer saber? Não vou me incomodar muito com isso... Ok... Descendo aqui... Nada... Ok... É no... No próximo elevador... Depois disso... Porque eu sei que tem mais um... Ahm... Ok... Axel... Você... Com a sua possibilidade de... Dar tiros... Uau... Não é somente você... Imaginaria que... Sei lá... Um tiro desse seria... Bem mais poderoso do que... Oh... Freakle Barrier... Você é incrível... Novamente... Eu pensei que se precisar de segurar o botão... Fosse ativar a flutuância do Axel... Feito um completo pudim humano... Mas... Ok... Deixa eu... Curá-lo aqui... E o resto... É simplesmente... Questão de subir aqui... E... Isso aqui vai ser uma peça de armadura... Não é? Eu... Não sei porquê... Mas eu associo isso aqui... Ok... Pode 8... Quer saber? Incrível... O que o corpo da Hermes faz mesmo? Eu acho que tipo... Isso te dá um Giga Crash... E diminui o dano... Mas... Eu acho que o dano diminuído aqui... É menor comparado... Oh... Quer saber? Eu vou ter que... Observar novamente... Do que... Cada uma das peças fazem... Para eu realmente... Me certificar... Do que fazer aqui... Mas... É ok... Hora da gente... Lutar... Contra o Dark Mantis... Eu vagamente me lembro... Dele ser um dos chefes mais difíceis... De você enfrentar aqui... Mas eu não tenho certeza... Tipo... E é... Ele completamente... Acaba com a sua barra de vida... Se você deixar... Enquanto... Ele está na segunda parte da luta... Mas... Fora isso... Ele não tem uns... Projéteis difíceis... De dizer... Com a Dark Arrow... Aquele efeito sonoro... É o mesmo efeito sonoro... Que fica tocando... O tempo inteiro... Na bendita... Luta... Contra o Vanishing Gangaroo... E... Tipo... Simplesmente... Triangle... Imediatamente... Veio à tona... Na minha mente... Ali... Isso... Não me deixa feliz... De maneira alguma... Ei... O que o Maverick Hunter... Está fazendo aqui... Dark Man... Você é Maverick... E... Ok... Ahm... 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 Não está nem aí... Meu... X... Ahm... Aparentemente... Se tornou sanguinário... Aqui... Para compensar... Ahm... O que aconteceu... No... X7... É... Meio hilário... Sem dúvida alguma... Ok... Ah... Quer saber? Algo me diz... Que... Eles foram inspirados... Diretamente... Ahm... Pelo... Meu... Estou jogando mal... Ahm... Quer saber? Eu acho que eu estou simplesmente me mexendo excessivamente aqui... Quando... Isso aqui não é uma situação de se mexer excessivamente... Tipo... Simplesmente... Deixa eu... Ah... Deixa ele fazer alguma coisa... Ah... Então... Depois... Reaja... É só isso que eu tenho que fazer... E agora... Ok... Simplesmente... Zup... Então... Zup... Então... Encerra ele... Ok... Simplesmente... O problema é que eu estava, tipo... Tentando... Desviar dos ataques antes da hora... Ahm... Não é uma boa ideia... Desviar dos ataques antes da hora... Bom... De se saber... Disso... Ahm... Honestamente... Eu não me lembro exatamente o que acontece... Depois de você... Ahm... Derrotar todos os quatro... Chefes aqui... Tipo... Não tenho... Tem uma intermission forçada... Eu acho que tem uma intermission forçada... Oh... Pra falar a verdade... Eu acho que a mecânica inteira... Da intermission... É um motivo de, tipo... Ahm... Esse jogo forçar você a retornar às fases tantas vezes... Porque isso te força a jogar as intermissions... Porque depende da quantidade que você... De vezes que você foi e voltou em lugares... Ok... Honestamente... Não sei porque eu estava pensando isso... Mas... D-Glaive... Ok... Beleza... Está na hora... De utilizar... O Zero um pouquinho mais aqui... Por que eu não comprei... Double Barrier... Está aí uma boa pergunta... Para todos... Mas tudo bem... Eu acho que é uma boa ideia... Comprar um segundo retorn... Para falar a verdade... São tão baratos... E é... Mas o terceiro ali... Ok... Eu vou comprar uma Live Botofo... Que é tipo... Ok... Duas... Ah... Isso não é o suficiente para você... Conseguir fazer ITEX... O que é um pouquinho fascinante... Mas tudo bem... Ok... Eu estou um pouquinho interessado... De ver se vai acontecer uma intermission aqui ou não... Vamos para o Stage Select e... Ok... A análise foi completa... Ok... O chip de cópia... Mudou... O DNA do... Dele... Oh meu Deus... O DNA do Sigma está que está... Ah... Isso é... Extremamente hilário... Eles são imunes a vírus... Ah... Especificamente o vírus do Sigma... Porque eles já estão... Infectados... Na fábrica... Ah... Não teve intermission... Honestamente... Ah... Fascinante... Peraí... Não já dá para eu coletar... Peraí... O que ficou faltando... Oh... Preciso do... Capacete... Mas... Honestamente... Isso me lembra... De tipo... Das ocasiões de... Placa-mãe... Já virem com... Ah... Bios... Bichadas... Logo de fábrica... Ah... O que é... Uma coisa que ocorre... Na vida real... Final... Por mais raro que seja... Bom... Pelo menos... Isso... É... Menos coisa que costuma... Chegar no... Consumidor final... E mais... Tipo... Placa-mãe de servidor... Para... Grandes empresas... Ou coisa... Parecida... Como parte de um... Ataque... Específico... Direcionado... Mas... Eu não tenho certeza...